Começa agora mais uma edição do FAPEMA em Ação, com as principais notícias sobre ciência, tecnologia e inovação no Maranhão. Começando o programa com uma excelente notícia para você que é residente aqui do Maranhão e é matriculado em curso de doutorado em instituições de ensino superior localizadas fora do estado ou do país. As inscrições para o edital FAPEMA de bolsas de doutorado no país e no exterior já estão abertas. Mas corra, a data limite para a submissão online da inscrição é na próxima sexta-feira, dia 30 de junho. É o governo do estado investindo cada vez mais na formação dos nossos pesquisadores, para que eles possam voltar mais qualificados para desenvolver estudos de impacto aqui no Maranhão. Não perca essa oportunidade! E o presidente da FAPEMA, Nord Manol, acompanhado do diretor científico Cristiano Capovilla, recebeu na última terça-feira o professor do curso de Gastronomia da Universidade Estadual do Maranhão, Oscar Adelino Costa Neto. O objetivo do encontro foi discutir a intensificação da parceria institucional, com o objetivo de viabilizar atividades práticas e presenciais da Uemanet, Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade, que é responsável pela oferta de cursos à distância pela instituição. O ensino à distância é uma ferramenta importante para democratizar o acesso à educação, e a FAPEMA está comprometida a trabalhar para viabilizar parcerias nesse sentido. Continue nos acompanhando para mais informações. E o resultado final do edital de Economia Criativa já está disponível. Essa chamada é fruto da parceria entre FAPEMA e SEBRAE, e tem o objetivo de apoiar negócios que impulsionem a inovação, a cultura e a geração de empregos no setor criativo. Ao todo, 46 propostas foram contempladas com apoio financeiro para desenvolver seus projetos. Acesse o resultado através do link www.fapema.br.editais e fique atento ao prazo para entrega de documentações. O Governo do Estado segue investindo no empreendedorismo e inovação, proporcionando oportunidade, desenvolvimento tecnológico, emprego e renda para os maranhenses. O Governo do Estado tem compromisso com a valorização da cultura popular do Maranhão, e não seria diferente com o maior São João do Mundo. A riqueza cultural dessa festa popular instiga cientistas e estudiosos de diferentes áreas a produzir conhecimento multidisciplinar. É o caso da pesquisa realizada pela professora Frank Lange do Nascimento, da UEMA. O trabalho Ressignificação, Identidade, Tradição e a Valorização Educacional do Festejo, Junino Maranhense, foi realizado no município de Caxias, com a contribuição de mais de 270 estudantes. O objetivo do estudo foi o de investigar a influência do Bumba Meu Boi no ambiente escolar e o impacto na educação de crianças e jovens. Quer saber mais? Acesse o card sobre o tema aqui no nosso Instagram e confira a matéria completa no nosso site oficial www.fapema.br E o Fapema em Ação fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais informações.